Quem vai usar fé hoje? Diga aí, eu vou usar fé. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, se move, e o que vai acontecer? Tudo o que você disser, lhe será feito. Glória a Deus, irmãos. Você tem fé? Pastor, eu tenho muita fé. Você precisa de uma fé suficiente. Amém, irmãos? Ah, eu tenho... Você precisa crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus, Ele já deu a fé suficiente para você, em nome de Jesus. Tem gente que fala, eu tenho pouca fé. É do tamanho de um grão de mostarda? Já é o suficiente. Amém, irmãos? Ai, mas eu ainda estou crescendo na fé. É do tamanho de um grão de mostarda? Já é o suficiente, em nome de Jesus. Essa fé vai crescendo de acordo com a sua necessidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, que Ele é maravilhoso. Amém? É do tamanho de um grão de mostarda. Isso quem diz é o Senhor Se tiveres fé como um grão de moçada Isso quem diz é o Senhor Você dirá para a montanha Mova-se, mova-se Você dirá para a montanha Mova-se, mova-se Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá Levanta a sua mão assim, diga assim, ó Se tiveres fé como um grão de mostarda Isso quem diz é o Senhor Se tiveres fé como um grão de mostarda Isso quem diz é o Senhor Você irá para a montanha Mova-se, mova-se Você irá para a montanha Mova-se, mova-se Essa montanha se moverá, moverá, moverá Essa montanha se moverá, moverá Essa montanha se moverá, moverá, moverá Essa montanha se moverá, moverá, moverá Quero ver você lá Essa montanha se moverá Essa montanha se moverá Essa montanha se moverá Essa montanha se moverá Agora o grito de júmila lá em cima, Senhor Oh, 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 oh Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, vai. Aleluia. Glória a Deus Glória a Deus